Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde aí e hoje vamos resolver aquele exercício sobre transformador monofásico completo. Vamos lá de enunciado, partiu? Os seguintes dados foram obtidos para um transformador de distribuição de 20 kV, 60 Hz e de 2400 abaixando para 240 volts em um ensaio de 60 Hz. E aí foi dada a seguinte tabelinha para a gente, com o enrolamento de alta tensão em circuito aberto, 240 volts, 1,038 ampere e 122 de potência. Com os terminais de baixa tensão em curto circuito, 61,3 volts, 8,33 ampere e 257 watts. Calcule então o rendimento com a corrente de plena carga e a tensão nominal nos terminais, operando com o fator de potência de 0,8. Vamos lá? Passo 1 então. Bom, no passo 1 queremos encontrar apenas o rendimento. Não é isso que a gente quer em todo exercício? Então a gente não precisa usar o modelo completo do transformador. Então a gente precisa determinar o quê? Primeira coisa de tudo, a impedância equivalente série do nosso transformador para então utilizar o modelo série. E para isso a gente precisa utilizar as medidas obtidas no ensaio de curto circuito. No ensaio de curto circuito aqui de acordo com a nossa tabelinha, as medidas são 61,3, 8,33 e 257. Dessa forma a gente vai ter VCC, ICC e PCC como a nossa tensão de curto circuito, a corrente de curto circuito e a potência de curto circuito. Com esses valores de ensaio de curto circuito a gente pode então calcular a impedância equivalente série, que vai ter lá o REC mais o nosso JX, é cheque né, que é X, é Q, que é a nossa reatância equivalente e a nossa resistência equivalente. Então a gente precisa achar essas três coisas. A resistência equivalente, a reatância equivalente e a impedância equivalente. E para isso a gente vai para o nosso passo 2 usando as seguintes fórmulas. Vamos lá, o nosso passo 2, a nossa impedância equivalente vai ser exatamente pegar a corrente VCC e dividir por ICC. Então vai ser 61,3 dividido por 8,33 que vai dar para a gente 7,36 ohms, como a nossa ZEC. E aí agora a gente consegue achar a REC. E a nossa REC vai ser exatamente a potência dividida pela corrente ao quadrado. Então a gente vai ter a nossa potência que foi fornecida como 257 dividido pela corrente que é 8,33 ao quadrado e isso vai dar exatamente 3,7 ohms de resistência. REC equivalente do nosso transformador ali. E para fechar a gente acha a cheque, que é a nossa reatância equivalente, que é exatamente a raiz quadrada de ZEC ao quadrado menos REC ao quadrado, que vai dar para a gente a raiz quadrada de 7,36 ao quadrado menos 3,7 ao quadrado também. Beleza? E isso daqui vai dar para a gente 6,36 ohms. Bom, a nossa ZEC pode ser escrita como 7,36. Entretanto, a gente escreve ela usando a REC e a XSEC. E aí essa é a parte real, essa é a parte imaginária. Ela vai ficar escrita dessa forma aqui. 3,7 mais J6,36. Então esse é o valor que a gente usa aqui como a nossa impedância equivalente. Agora o nosso passo 3 é achar então o nosso rendimento. E aí para calcular o nosso rendimento a gente usa a fórmula P de saída dividido por P de entrada. Isso tudo vezes 100, né? Porque a gente quer isso em porcentagem. E aí como que a gente faz para usar essas expressões? Primeiro de tudo que a potência de entrada ela tem que ser igual a potência de saída mais a potência de perdas. Como então eu faço para achar a potência de saída, João? A potência de saída ela vai ser exatamente o quê? S vezes o fator de potência. Dessa forma esse S é 20, porque ele foi dado. E o nosso fator de potência também foi dado. 0,8. Isso é igual a 16 kW. Então a gente tem aí a nossa potência de saída. Bom, mas a gente tem a potência de saída, a gente ainda precisa da nossa potência de entrada. E aí vale lembrar a potência de entrada e a potência de saída mais a potência de perdas. Então a gente precisa achar agora a potência de perdas. E a potência de perdas ela vai ser exatamente o quê? Igual a potência do enrolamento mais a potência do núcleo. Então o nosso primeiro passo aqui dentro dessa expressão é achar a potência do núcleo. E aí, achando essa potência do núcleo, ela vai ser igual a potência CA, que é igual a 122 watts. E o que significa essa potência CA, João? Bom, a potência CA é aquela potência lá quando a gente tem um enrolamento de alta tensão com o circuito aberto. CA significa o circuito aberto. E essa é exatamente a potência do nosso núcleo. Núcleo, beleza? Bom, agora então vamos para o nosso passo 4, que é achar a potência de enrolamento. Porque se a gente já achou a potência do núcleo, o que falta é a potência de enrolamento. Lembra? A gente quer a potência de perdas. Já achou do núcleo, falta de enrolamento. E a potência de enrolamento, ela é o quê? Rec vezes I de 1 elevador ao quadrado. Só que a gente precisa o quê? Encontrar o I. Já que no enunciado ele diz que essa corrente é a corrente de plena carga. E a tensão é a tensão nominal. Logo, então, a gente pode dizer que o I1 vai ser esse S, que é a nossa potência, dividido por V. E aí esse V é a nossa tensão nominal. E aí a gente tem esse valor de tensão nominal, que é a tensão do enrolamento primário, que é 2.400. E aí a gente faz 20 vezes 10 ao cubo, porque a gente tinha ali quilo, dividido por 2.400. Então esse I1 vai ser, na verdade, 8,33 amperes. Agora que a gente já sabe I1, a gente consegue achar o P de enrolamento? Consegue, né? Vai ser 3,7 vezes 8,33 elevado ao quadrado. Então a nossa potência de enrolamento vai ser igual a 256,7 watts. Então a gente vai ter esse como valor de potência de enrolamento. Se a gente já achou a potência de enrolamento e a gente já tinha achado a potência de núcleo, a gente consegue achar a potência de perdas. Então o nosso próximo passo é a gente chegar na potência de perdas. Por que chegar na potência de perdas? Porque achando a potência de perdas, a gente vai chegar na nossa potência de entrada, porque a gente já tinha a potência de saída. Beleza? Então a nossa potência de perdas aí ela vai ser 2,56, perdão, 256,7 mais 122, o que vai dar pra gente 378,7 watts, que é igual a 0,379 kilowatts. Beleza? Agora que a gente tem essa potência de perdas, a gente consegue achar a potência de entrada, porque a potência de entrada é a potência de saída mais a potência de perdas. Dessa forma, a gente vai achar a potência de entrada aqui. A potência de entrada vai ser 16 mais 0,379. Isso tudo em kilowatts. Então a potência de entrada no nosso circuito vai ser 16,379 kilowatts. João, já me perdi. O que eu vou usar se a potência de entrada e a potência de perdas? A de perdas não vamos usar mais, porque a gente precisava dela só pra achar a potência de entrada, certo? Mas a potência de entrada a gente ainda vai usar. Vai usar na fórmula do rendimento, porque o que foi pedido e anunciado era o rendimento. E o rendimento é o quê? É a potência de saída dividido pela potência de entrada vezes 100, como a gente já tinha comentado ali no início. Temos a potência de saída? Temos. Temos a potência de entrada? Temos. Conseguimos achar o rendimento? Conseguimos. Então a gente vai ter aí que o nosso rendimento vai ser 16 dividido por 16,379. Isso tudo vezes 100. Dessa forma, esse rendimento vai ser bonitinho de 97,7%. Beleza? Bom, e com isso a gente consegue achar o valor que foi pedido pra gente no enunciado. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí, pô!